Eu não tô legal Essa noite quase não dormi Tô apostando pra pichar, Karim Que você não vai voltar pra mim Tô com mais receita Mas é impossível não pensar Toda hora até você volar Na esperança de nem ser ok Tento disfarçar Me engana e vou tentar acreditar Meu semblante não esconde O olhar fica distante Mesmo a fome chego até eu ouviso a voz Na cabeça passa um filme sobre nós A garganta dá um nó Dá vontade de gritar Deplorado pra voltar No final de tarde Tudo se mistura A saudade invade Só a noite Mais que uma vontade Chega a ser loucura Do meu corpo Do meu corpo Arde em chamas Por você Por você Tento disfarçar Me enganei por tentando acreditar Meu semblante não esconde O olhar fica distante De qualquer forma enxergo até ouvir sua voz Na cabeça passa um filme sobre nós A garganta tá bom, dá vontade de gritar Te implorando pra voltar Vocês que eu vi, que eu vi, que eu vi No fim A saudade invade, chama por você Mais que um Mais que uma vontade de casero Que loucura, o meu corpo Arde em chamas por você Por você Que gostou, gostou Com a vontade